Pessoal, mais um fabricante aqui dentro do Shopping Bolívia, dessa vez é somente de cropped, olha como tá bacana aqui, esse fabricante com muito modelo variado, já vi que tem na Renda Leste, tem assim também ó, com um botãozinho, muito bacana esse modelo, na Renda Leste, tá ó, de quanto amiga é desse? Pessoal, por apenas R$18,00 no atacado, mínimo de quantas peças? De três peças, olha que legal pessoal, três pecinhas, você já paga valor de atacado, tá? Nesse modelo aqui, é o conjunto né? Quanto? R$30,00, ele é por tamanho? Tamanho único, perfeito pessoal, e veste até o 42, na Viscolica dele né? Na Viscolica, com o detalhe aqui ó, do bolsinho tá? Modelinho na Leste? R$15,00 na Leste, tem também assim ó, malha Viscolica com Lorex, de quanto esse? R$15,00 também, olha que legal, e outras cores pra vocês tá ó, tem no azul, tem no vermelho, tem no preto, tem no fuxa também, tá bem bacana ele, ó, fornecedor com preço muito bom, é aqui no Shopping Bolívia tá? Todos eles com muita cor variada, e é mais um fornecedor aqui ó, no box 707 né? Pessoal, box 707, Elizabeth Confecções, deixa eu mostrar pra vocês aqui, o cartãozinho, a minha entrega nos ônibus? A partir de quantas peças? 20 peças? E faz correios? Faz correios também? Olha que legal pessoal, mas o fabricante que entrega nos ônibus e nos correios, a partir de 20 peças ela já manda nos correios pra vocês, tá bom? Então já entra em contato com eles lá pro WhatsApp, pede umas informações, não esquece de falar que viu aqui no Conectado do Brás, e também segue ela lá no Instagram, pra não perder nada que ela vai postando, mas o contato muito bacana, que o Conectado do Brás mostrou pra vocês, aqui dentro do Shopping Bolívia E aí